Música Música Te conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia um artigo de vitrine Quem chegava te olhava logo queria te tocar O seu coração era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minutos Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto de um homem tão louco O seu amor Você não soube da valoa que só fez me amar Música Música E passava a noite vendendo o seu corpo Música 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 Música